Mudando de assunto agora, 11 categorias de servidores do município de Aracaju não irão para o trabalho hoje e amanhã. Vamos saber quais são essas categorias e as reivindicações com a repórter Aline Aragão ao vivo. Bom dia, Aline. Bem-vinda ao Sergipe Noir. Onde é que você está? O que está acontecendo com essas 11 categorias? Muito bom dia, Tamiris França. Bom dia a você que assiste ao Sergipe Noir. Nós estamos na Praça General Valadão Tamiris, no centro de Aracaju, em frente à Secretaria de Finanças do município. E aqui, a manifestação é nesse ritmo. Vamos ouvir um pouco. Olha, apesar dessa animação, o assunto é sério. Eu vou conversar aqui com o Adelmo Menezes, que é o presidente do Sindipema, porque entre as reivindicações da categoria tem o reajuste salarial, que já foi anunciado pela gestão, que esse ano é zero. Não vai ter reajuste. Bom dia, professor Adelmo. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, nós estamos sem reajuste desde 2017. Nós estamos sem condições de trabalho nessa gestão. Desde quando ela iniciou, nós não temos diálogo, não sentamos com o prefeito e não tivemos outro caminho a não ser uma paralisação de 48 horas. Nós estamos hoje, dia 30 e 31, paralisados aqui na praça, onde, posterior ao nosso ato, sairemos panfletando e mostrando a toda a sociedade aracajuana todos os casos que estão acontecendo com todos os servidores em todas as áreas, educação, saúde, segurança, assistência. E nesse sentido, nós estamos hoje, nesse grande ato, mostrando a toda a sociedade que não há abertura de diálogo nem de negociação com o prefeito Edivaldo Nogueira e também não há condições de trabalho onde seus filhos estão estudando, não há condições de trabalho onde vocês levam seus filhos para os postos de saúde e outro problema sério que nós temos, que são os patrimônios, que é a segurança. A segurança hoje, que é garantida também pela Guarda Municipal. E estamos aqui com 11 sindicatos, nesse momento aqui, para iniciar o nosso ato e mostrar à sociedade aracajuana que o servidor público do município de Aracaju precisa ser valorizado e precisa ser reconhecido nesse governo. Muito obrigada pelas suas informações e participação. Lembrando, então, nesses dois dias, as escolas, são 74 escolas na rede municipal de portas fechadas, não tem aula nesses dois dias na rede municipal. E eu vou conversar também com o doutor Sérgio Oliveira, ele que é diretor do Sindimédico e essas outras categorias ao todo. São 11 categorias que realizam esse protesto nesses dois dias também, eles são 48 horas de paralisação, mas o Sindicato dos Médicos está em greve já há alguns dias e essa greve permanece. Doutor Sérgio, muito bom dia. Isso, nossa greve está desde o dia 20, sexta-feira passada, retrasada. E a gente está também somando aqui ao movimento dos outros sindicatos, porque nós entendemos que o funcionalismo público do município de Aracaju está sofrendo um sério risco, com o risco de PJtização, ou seja, contratação através de PJt. Isso vai gerar um prejuízo na carreira, não só dos médicos, mas de todos os outros profissionais. Mas os médicos já estão em um processo bem avançado de PJtização. Nós também estamos lutando pela reposição salarial e reajuste e pela tabela única dos médicos. Os médicos hoje recebem tabelas separadas e, lógico, eles privilegiaram no passado, na época da primeira gestão do Edivaldo, priorizado uma parte dos médicos menor, dando reajuste e isso gerou uma diferença muito grande entre salários dos médicos por hora trabalhada, que gira em torno de 15%, 20%. Então nós também estamos pedindo essa correção. Na última, perdão, na última quinta-feira saiu uma decisão da Justiça pedindo que a categoria se manifestasse, se pronunciasse. A categoria já foi notificada? É, a gente considera que... Não, a categoria não foi notificada ainda oficialmente, mas a gente tem notícias de que o desembagador responsável pelo caso quer nos escutar. Isso é uma coisa já bastante boa para o nosso movimento. Quer dizer que a Justiça quer colocar, fazer uma cariação entre Prefeitura e Sindicato dos Médicos para saber por que essas negociações não avançam. Quero agradecer as suas informações e participação. Também eles vão se pedir para eu citar a categoria, são 11, viu? Acho que eu não lembro não, vou citar algumas. Professores, médicos, enfermeiros, agentes de endemias, agentes de saúde, trabalhadores do DETRAN, guarda municipal, assistentes sociais, psicólogos, muita gente, então, ao todo, 11 categorias, eu não consegui lembrar todas, citei algumas aqui, mas ao todo são 11 categorias que realizam aí essa manifestação, essa paralisação de 48 horas. A gente deixa o espaço aberto para a gestão municipal se pronunciar. Tamires? Feito, a Línea Aragão lembrou de quase todas as categorias, informação dada com precisão em tempo real, ao vivo, e a gente abre espaço para que o poder público também possa se manifestar em relação a todas essas reivindicações. a Línea Aragão lembrou de quase todas as categorias.